Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo agora tá tudo bem, graças a Deus. E, gente, eu tava internada, aí eu já tive aula, né, já tô aqui em casa, graças a Deus. Aí eu vou contar pra vocês um pouquinho o que aconteceu comigo, por que que eu fui parar no hospital. Aí lá no hospital, gente, a gente não conseguiu gravar, eu não consegui gravar nada pra vocês lá por causa do que eu vou contar pra vocês agora. E, assim, gente, quem já me acompanha aqui no canal já há um tempinho sabe que em 2012 eu já fiz uma cirurgia muito grave que é onde eu fui vítima de erro médico. Eu vou deixar o link aí pra vocês verem e vocês vão entender tudo direitinho o que que aconteceu, tá bom? Aí, então, gente, depois da cirurgia de apendicite que eu fiz em 2012, eu sinto muitas dores na barriga direto. Aí elas vêm, assim, de três em três meses, mais ou menos, assim. Aí é uma dor muito forte, gente, muito forte mesmo, gente, de verdade, é muito forte mesmo. Aí ela começa aqui na região, aqui na boca do estômago, né, aí ela vai elogiando, assim, na barriga e começa a tomar a barriga todinha. Aí a barriga fica toda dura, fica bem inchada, eu não consigo andar direito. Aí, as outras vezes que eu dava essa dor, já fui pro hospital também, já fui parar no hospital com essas dores também. Só que aí, esse tempo atrás, eu dei essa dor, só que rapidinho ela sarou, não precisei ir no hospital. Mas agora, dessa vez, ela vê uma dor tão forte, mas tão forte, que não resolveu com remédio. Eu tomava sempre de pirônia, fazia um chá, aí ela aliviava um pouquinho, não precisava de ir pro hospital. Mas agora, dessa vez, ela foi muito forte e não teve jeito, gente, eu fui parar no hospital. E eu vou falar pra vocês, quer ver, foi na segunda-feira, hoje é quarta-feira. Aí, na segunda-feira, a gente tava com a minha sogra semana passada, aí na segunda a gente veio embora, passamos em Irecê, fizemos as compras. Aí, tá tudo bem, segunda-feira, dia todo, tudo normal. Quando foi na segunda-feira mesmo, lá pras 4, 5 horas da tarde, eu comecei a sentir essas dores. Aí, essa dor, quando ela já começa, eu já sei que é essa dor que quase me mata. Ela vem, tipo assim, uma cólica, aí ela vem, começa assim na boca do estômago, né? E fica assim um tempinho, aí depois ela vai embora e volta de novo e fica uns 10 segundos com a dor bem forte, muito forte mesmo, gente. É uma dor terrível, uma dor horrível, misericórdia, só Jesus pra ter misericórdia de nós, né, gente? Aí, ela fica assim, ela fica tipo uma cólica, ela vai e volta, vai e volta e quando ela volta, ela volta bem forte. Aí, na segunda-feira, aí começou dessas dores, aí ela foi só piorando, piorando, piorando. Mas aí, como as outras vezes eu tomava remédio de pirona, fazia um chá e aliviava, que não precisava de eu ir pro hospital, aí eu pensei que ela ia assarar também, mas, infelizmente, não melhorou, gente. Aí, foi a noite todinha de segunda-feira, morrendo de dor, fiquei amarela, tava muito amarela, fiquei vomitando a noite todinha, gente, mesmo não tendo nada no meu estômago, mas tava vomitando, gente. Era uma coisa horrível. Eu não tava mais aguentando, né, de tanta dor, tava muito ruim e eu não tava aguentando mais. Minha esposa queria me levar, ficar chamando nega, vamos pro hospital, tô vendo que você não tá bem, né, tem que ir pro hospital. E eu não queria ir, gente, porque eu tenho medo de hospital, né, por tudo que já aconteceu comigo, então eu tenho um pouquinho de trauma e tenho um pouquinho de medo, né. Aí, eu não queria ir, mas, como não teve jeito, gente, eu vi que eu já tava praticamente, assim, nas últimas, gente, de verdade. Aí, eu tive que ir, aí eu fiquei a noite toda de segunda-feira, desse jeito. Aí, na terça-feira, de manhã, seis horas, mais ou menos, seis e pouco, aí a gente foi pro hospital. Aí, meu esposo, a gente chamou o vizinho pra levar a gente, porque minha esposa tava muito desesperada e eu também. Aí, a gente não queria pegar a rodovia, assim, né. Pra ir pro hospital. Aí, o vizinho nosso levou a gente lá pro hospital na segunda, na terça-feira, né. Aí, chegou lá, graças a Deus, gente, foi muito bem recebida, atendimento lá do hospital é ótimo. Quero até parabenizar toda a equipe médica, né, do hospital aqui de Bititá. Aí, a gente, eu tava sentada na cadeira, mas eu não conseguia andar, sabe, gente. Minha esposa chegou lá, tipo, quase que me carregando, me segurando, assim, abraçando eu pra me poder andar um pouquinho, porque eu não tava conseguindo andar, gente. Porque a barriga tava muito dura. Aí, eu chegava, eu cheguei lá no hospital bem assim, toda curvada, assim, porque eu não conseguia ficar reta, por causa que a dor era demais, demais, demais. Ainda cheguei a vomitar também, lá no hospital. Aí, meu esposo conversou lá com a moça, com a Natália, eu lembrei o nome dela. Ela reconheceu a gente, ela é inscrita aqui no canal, ela e o esposo dela, o Miller. Aí, ela reconheceu a gente também e a gente conversou com ela pra ver se ela arrumava um lugar pra mim deitar, porque eu não tava conseguindo ficar sentada. Aí, ela conseguiu, aí eu fui lá pra enfermaria feminina, era assim, tava escrito lá na porta. Aí, eu fiquei lá, aí me internaram, aí quando foi hoje, não, e ontem mesmo, aí o médico passou, me olhou, me examinou, fizeram um exame de sangue e tinha marcado ultrassom pra hoje, né, na quarta-feira de manhã, lá em Irecê pra fazer ultrassom. Aí, eu fui hoje, aí com as medicações, a dor foi parando, né, melhorando mais, graças a Deus. Mas aí, hoje, fomos em Irecê pra poder fazer ultrassom. Aí, fomos pra Irecê pra fazer ultrassom na ambulância mesmo, do hospital, eles que levam a gente. Aí, depois, a ambulância trouxe a gente de volta pro hospital aqui de Betitá. Aí, passei novamente pelo médico, aí ele olhou o ultrassom que eu fiz lá, passou os medicamentos pra mim, passou outros exames também pra mim fazer. E eu vou mostrar agora pra vocês algumas partes de alguns vídeos que a gente gravou lá no hospital pra vocês verem, tá bom, gente? Mas, agora eu já tô bem, graças a Deus, já tô em casa. Tô conseguindo falar aqui um pouquinho com vocês, mas, assim, gente, a dor é terrível, gente. Eu cheguei lá no hospital toda amarela, gente, sinceramente. De verdade, gente. Eu pensei que eu não ia resistir, de verdade, gente. Eu tava muito mal, muito mal, mas a gente não conseguia andar, de verdade. Aí, graças a Deus, com as medicações que me deram no hospital, aí foi melhorando a dor, né? Graças a Deus. Aí, mediram minha pressão, ela tava com a pressão alta, né? Aí, foi dando os medicamentos e a dor foi melhorando, graças a Deus. Mas, aí, eu vou deixar o link aí pra vocês verem eu falando sobre a cirurgia que eu já fiz, onde eu fui vítima de erro médico, tá bom, gente? Aí, vocês vão entender mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí, essas dores, depois que eu fiz a cirurgia de apendicite, que essa dor vem direto. Aí, eu vou colocar as partes dos vídeos aí pra vocês verem como que foi lá, tá bom? E não gravei muita coisa por causa, igual eu falei pra vocês, que eu não conseguia, tá, gente? Então, era minha esposa que tava gravando pra mim, porque eu não conseguia conversar, não saía voz. Ah, até quando a gente chegou lá, minha esposa que teve que conversar pra mim lá na recepção, que eu não conseguia conversar, ele conversou com o médico também pra mim, porque eu também não conseguia conversar, a gente tava muito fraca, muito fraca mesmo. Aí, tive que tomar soro depois, tomei o soro junto com vitamina também. Então, é bem fraca mesmo, gente, muito fraca mesmo. Então, é isso, gente, agora eu vou mostrar pra vocês aí alguns vídeos que a gente gravou lá no hospital, tá bom? Aí, logo em seguida, vocês vão ver o resultado dos meus exames, o que que deram, tá bom? Ah, e já adiantando que exame de sangue não deu nada, graças a Deus. Aí, eu vou mostrar pra vocês o tração e o que que deu, tá bom? Então, fiquem aí no vídeo. Então, fiquem aí no vídeo. Então, fiquem aí no vídeo. Chegamos no quarto. Acabou rápido. Acabou rápido. Foi ligeiro. É a vida, a vida, é a vida do pobre sofrer. Mas, com Deus na frente, tudo dá certo, né? Amanhã. Amanhã. Acabou o dia, né? Agora, vamos esperar pra ir pra... Merecer. Merecer fazer o tração, pra ver o que ela tem. Merecer. 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 e poder ir, meu Deus abençoe eu me dê tudo certo beijão, bonito hein, olá beijão, 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 beijão beijão, 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 beijão Eu conto algumas coisas pra vocês, tá bom? Gente, aí agora eu vou mostrar aqui Pra vocês o ultrassom Vocês podem ver que tá tudo normal Aqui E Aí eu fiz Esse ultrassom Enquanto o médico tava fazendo ultrassom Passando o aparelho assim na minha barriga Aí ele ia olhando assim Aí ele Ele falava as possibilidades lá Ele falou assim que poderia Porque quando eu apertava o aparelho assim na minha barriga Teve uma região da minha barriga que doeu muito Gente, muito mesmo Ele perguntou se tava doendo Aí ele falou que era onde tava localizado O intestino Aí ele falou que Tava parecendo que Que tava com doença do intestino Que é quando o intestino ele tá Quando um intestino entra dentro do outro Aí ele falou também que tinha um intestino meu Que tava meio xoxim Tava parecendo que tava meio xoxim E que não tava funcionando direito também Aí ele falou que poderia ser isso também Essa doença do intestino Que é quando o intestino entra dentro do outro Eu até fiquei preocupada Perguntei se tem que ter cirurgia Ele falou que em alguns casos tem Mas nem todos precisam fazer cirurgia Dá pra tratar sem a cirurgia mesmo Aí eu já fiquei meio preocupada Aí ele falou também Deu pra ver mais ou menos assim o ovário também Ele falou que parece que tem um cisto no ovário direito Aí eu passei de volta pro médico de bititar Levei essa extração pra ele Aí ele falou sobre isso aqui Sobre essa pequena quantidade de líquido Que deu na região pélvica Aí eu comentei com ele Que o médico que fez o tração Tinha falado, né? Sobre essa possibilidade do De ser doença aí no intestino Aí ele falou que não tinha como ele falar Mais outra coisa Porque ele falou que eles tem que basear aqui, ó Aí ele passou mais dois exames aqui pra mim fazer Que é um exame de fezes e de urina Aí depois que eu fizer tem que levar Aí ele passou também essa transvaginal aqui também Como que tá os ovários Aí depois eu vou fazer Não vou fazer agora Porque tô sem condições agora A gente fazer Mas eu vou fazer Porque é preciso fazer Aí o médico também que fez o tração também Ele falou que poderia ser verme também Então por isso que eu pedi o exame de fezes, né? Pra gente ver como é que tá Mas fora isso, gente Agora, graças a Deus, tô bem, né? Aí agora falta fazer esses exames aqui Aí ele passou o remédio Eu vou mostrar pra vocês o remédio que ele passou Ele passou esses dois remédios aqui, ó Ainda não tomei nenhum, não Eu tive alta hoje, né? Na quarta-feira Aí eu fiquei terça-feira o dia todo Dormi lá no hospital Minha pessoa ficou comigo Eles deixaram, né? Ele tá de acompanhante lá comigo Aí hoje, quarta-feira de manhã A gente foi pra DC fazer o tração Aí quando foi mais tarde Mas foi na parte da manhã mesmo A gente foi E era umas oito e pouco Pra fazer o tração Aí não sei que hora mais ou menos Que a gente chegou de novo Em Bitita Porque demorou um pouquinho Pra fazer o tração Mas foi na parte da manhã mesmo, gente Que eu tive alta Aí tem que tomar Ele falou pra mim Começar a tomar nove horas Da noite E então é isso, gente Eu queria falar pra vocês Um pouquinho do que aconteceu comigo Que eu postei lá no Instagram E vocês ficaram preocupados, né? Mas eu quero agradecer a todos vocês E agora eu vou ficar mais de repouso, né? Também Aí eu vou postar esse vídeo pra vocês E o próximo vídeo eu não sei quando é que eu vou gravar Mas se for um vídeo que eu não vou me esforçar muito Eu vou gravar, tá, gente? Agora se for um vídeo que eu vejo que tem que me esforçar um pouquinho Aí eu vou demorar um pouquinho mais pra gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente Eu queria falar pra vocês sobre o que aconteceu comigo, né? Porque eu fui pra ir no hospital E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Não de ver eu no hospital, né, gente? Mas o conteúdo do vídeo é pra vocês, tá bom? E muito obrigada aí pelo carinho de todos Jesus abençoe a vida de cada um de vocês E muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? Então é isso, gente Fiquem todos com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo